Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Assunto de hoje, WEG! Muita gente comentando desde o começo do ano as ações da WEG, que é conhecida por muitos investidores, teve uma queda de 8%. E aí, todo mundo está se perguntando, ela está andando de lado nessas últimas semanas, ainda vale a pena investir na WEG? A gente vai falar sobre isso no vídeo. Mas antes, já comenta aqui embaixo comigo, você investe na WEG? Comenta aqui embaixo comigo no vídeo. WEG está listada no novo mercado, ela só tem final 3, a gente vê lá na bolsa WEG 3, porque indica que ela só tem ações ordinárias. E ela tem 100% de tag along, que é uma proteção para o acionista minoritário. Caso a WEG decida recomprar as ações dela, e ela fala, opa, vou recomprar minhas ações, ou algum acionista majoritário fala, eu quero comprar todas as ações. Então você, acionista minoritário, tem 100% de tag along, 100% de proteção para receber o dinheiro que você investiu na empresa. Caso isso aconteça, volta para você. WEG, que foi fundada em 1961, é de Santa Catarina, faz aí, né, motores elétricos, equipamentos elétricos, está, né, agora investindo em energia eólica, tintas, vernizes, é uma empresa que tem uma receita bem, ela tem uma diversificação de receita bem grande. Com operações comerciais em 34 países, a WEG, ela possui 42 fábricas em 12 nações. Seu portfólio conta com mais de 460 produtos. Apenas a produção de motores foi de 16 milhões de unidades em 2018. maior parte da receita da WEG está no exterior, tá, gente, contando com 58%. E a outra parte dos negócios, 42%, sim, aqui no Brasil. Mas aí vem a pergunta, Carol, e agora a WEG anda de lado? Porque será que a WEG caiu? Será que os resultados dela estão bons? Será que não estão? Nós vamos falar disso aqui, fica até o final do vídeo. Mas antes, dá o seu like esperto, né, menino de ouro? Espertaço esperto. Like espertaço pra compartilhar aí com mais pessoas no nosso canal. E faz isso, compartilha com os amigos e amigas que querem saber da WEG. E agora, vamos colocar o resultado que a WEG apresentou aí no primeiro TRI de 2021. Importante, observar os resultados. A empresa teve lucro? Caiu o lucro? Veio contar com dívida? Como é que tá essa dívida? Tá equilibrada? O investidor tem que saber. Coloca aí na tela, que ela achinha, os resultados da WEG. Olha só, nesse primeiro TRI de 2021, ela teve um lucro líquido de R$ 764,3 milhões. Teve uma alta de R$ 73,7% comparado ao mesmo trimestre do ano anterior. Tá, gente? Ela teve uma alta de R$ 73%. E aí, o que houve com as ações da WEG, meu Deus? E agora? Não houve absolutamente nada. A WEG continua sendo uma belíssima empresa. Ainda bem que ela é do Brasil. O Brasil cresce a WEG pra gente. Teve uma correção normal do valor das ações. A WEG é dolarizada, ela mexe muito com o mercado exterior. A gente teve essa instabilidade do dólar. Mas isso não significa que a empresa tenha caído. Muito pelo contrário, como a gente viu aqui no resultado. E como eu sempre falo, não é recomendação de compra. Eu amo a WEG. WEG, beijo pra você. Porém, a gente sempre traz aqui fatos. Agora, coloca na tela o que é importante avaliar os últimos 5 anos da empresa. Coloca na tela, por favor, Catochinho, esse gráfico. Olha o que a gente vê aí. Que o histórico de crescimento da receita e do lucro da WEG nos últimos 5 anos cresce. A empresa parece um reloginho. Sempre vem crescendo aos poucos. E a cada ano que passa, ela cresce. E agora, Catochi? Menino de ouro. Você investe na WEG, ou Catochi? Não. Ah, ele ouve tanto que ele ficou doido. Coloca a cotação da WEG. Olha o que aconteceu. Coloca esse gráfico pro pessoal ver. Nos últimos 5 anos, olha a cotação. Subiu. Mas subiu e bastante. Olha lá a linha da WEG, como subiu a cotação. Ou seja, pessoal, valorizou para caramba, né Catochi? Vale a 5,1. Agora tá valendo aqui, 30,35. Não tá bom, não? Muito bom. 6 vezes mais. E agora, vamos falar sobre o quê? Indicadores que você tem que saber, fundamentalistas. Se você não sabe, meu amor, comenta aqui embaixo. Carol, fala mais sobre os indicadores fundamentalistas. A gente traz aqui de novo pra você. Não tem problema, mas tem que saber. Na tela, os indicadores fundamentalistas da WEG. PL de 54,93. ROIC, 19,68%. Liquidez corrente, 2,06. P sobre VP, 12,22. Dívida em yield, 0,89% nos últimos 12 meses. O ROE, 22,25%. E dívida bruta sobre patrimônio, 0,15. A WEG é uma empresa que tem uma dívida equilibrada, tem lucros e apresenta um bom retorno aí com o seu capital. Você vai lá, investe na WEG e ela apresenta bom retorno. Então, é uma empresa que tá super bem. Eu vejo uma projeção grande pra WEG na frente. Tá sempre inovando, é tecnológica. É uma empresa com um baita de um resultado. Então, se você me perguntar, Carol, você tá comprando WEG? No momento, eu, Carol, não estou. E lembrando, não é recomendação de compra. Tá, meu amor? Eu tô falando aqui de uma empresa que eu gosto, mas tem que estudar. Agora, pra mim, eu vejo sim como uma oportunidade nas quedas. Porque a WEG, quanto mais ela vai inovar na tecnologia, ela vai continuar dando retorno, na minha visão, ela vem muito bem, apresentando bons resultados. Isso é só uma correção. A longo prazo, vejo ela como uma ótima empresa. Então, pra mim, sim, é uma boa oportunidade e não vejo problema algum com essas quedas e não vou vender. E a WEG, ela vem ganhando muito espaço também no exterior. Como a gente falou, ela tem negócios lá no exterior. Olha essa notícia que saiu da WEG, que bacana, coloca na tela. Renault, WEG e EDP fazem parceria para expandir estações de recarga para veículos elétricos. Ou seja, a WEG fornecerá estações de recarga para veículos elétricos. Volta pra cá, nada boa. Tá vendo que tá tendo expansão aí, que tá se falando muito de carros elétricos. WEG já de olho total nesse setor. E tem outra notícia, coloca na tela pra gente aí da WEG também, importante. Olha só. Investimentos em energia eólica e solar disparam com equipamentos mais baratos e financiamentos. E quem faz os componentes e motores para esse setor, Catoche? A WEG. Agora comenta aqui embaixo comigo. E você, o que você acha da WEG? Eu quero saber o que você aí tem pra dizer. É a hora de comprar? É a oportunidade? Essa queda é a oportunidade? Deixa a sua opinião pra gente no vídeo. Certo, menino de ouro? Certo, galera. Por hoje é só? Acabou. Acabou. A gente volta. Ó, beijo de luz. Vó, Brasil. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Obrigado.